Até que enfim. Pode me dizer onde você estava. Jorge Luiz, eu juro que eu não queria. A Rosário me fez ir até a piscina e aconteceu. Não queria o quê? O que aconteceu? Está com o cabelo molhado? Um pouco. É que respingou a água, sabe? Sabe, a lancha, a lancha vai muito rápido. Ah, quer dizer que você estava numa lancha? Estava, porque ela... Não precisa me dizer o porquê. Gostou desse cara, né? Não, meu amor, não. Fala, Maria Mercedes. Você gostou desse homem, não foi? Responda! Eu avisei que se atravessasse no meu caminho. Iria se arrepender. Sinto muito, Dr. Gonçalves. Mas eu o avisei. Mas foi isso que aconteceu, Jorge Luiz. E você se esqueceu que era casada, não é isso? Mas eu não queria! Eu não queria, ele me agarrou pela mão e me levou à força com ele. Ah, vai me dizer que ele levou você à força pra lancha? Mas é verdade, eu juro. Eu juro. Seu passado já não me deixa acreditar em você. Mais uma vez que uma mulher resolve ser casada, não há quem a obrigue a deixar de ser, entendeu? Você foi e vai continuar sendo uma menina de rua, uma qualquer, como minha mãe disse. Uma qualquer! Conselho! Parece que não foi necessário cometer um crime. Este... morreu sozinho. O que é que houve, Mercedes? Meu marido se chateou. Vai me abandonar. Vai se divorciar. E você é que é a culpada. Dr. Gonçalves? Dr. Gonçalves? Ainda está vivo. Um médico. Eu preciso chamar um médico. Eu não obriguei você a ir, maninha. Não me vem com essa agora. Além disso, manda o Jorge Luiz parar com essa palhaçada. Afinal, desapareceu a manhã toda e também não disse a você onde foi. Ele ficou com muita raiva. E você ficou com medo. É que eu gosto dele de verdade. Não quero perder ele, não. E acha que chorando desse jeito e se trancando no quarto é melhor? Não, maninha. Você não fez nada de errado. Se seu marido não acredita, deixa pra lá. A ele que se dane. Mas o que eu vou fazer pra mudar isso? Quer uma sugestão? Ele está se aproveitando disso pra poder ficar livre e fazer o que tiver vontade. Mas eu vou ficar de olho nele. Deixa comigo. Se ele sair um tantinho assim da linha, eu faço um escândalo. Não, não se mete mais. E eu também não quero que você saia com aqueles dois. Ah, não. Nem você e nem seu marido mandam em mim. Eu faço amizade com quem eu quiser. Se eu pudesse imaginar que ia acontecer isso tudo, eu não teria vindo aqui. Vai dizer que não gostou do passeio na lancha. O Danilo é um pedaço de mau caminho. Sabe o que eu faria no seu lugar, Mercedes? Eu ia me produzir toda essa noite e dançar com aquele gato. É, maninha. E que o Jorge Luiz se arrebente. Que morra de ciúme. Assim ia aprender a valorizar você. Quanto tempo vai demorar isso, doutor? Não sabemos. Até agora não determinaram nenhuma data. Oh, meu Deus. Quanto tempo vou manter esse rapaz preso? Se conseguirmos alguns testemunhos que confirme que o rapaz estava bêbado naquele dia, poderíamos amenizar a pena dele. Mas como poderíamos conseguir testemunhas? Como? E então, vai fazer o que eu estou dizendo? Ficou maluca? Eu não vou mais sair para lugar nenhum sem contar para o meu marido. É, e se ele sair sem te levar? Eu fico quietinha lá no meu quarto até a hora de voltarmos para casa. Ah, Mercedes. Eu nunca pensei que fosse assim tão covarde. Deixa. Quando estiver apaixonada, quando gostar de alguém de verdade, vai ver o que é bom para a tosse. Você vai deixar o seu marido te dominar? Ele não me domina. Mas ele tem razão, porque eu estou errada. O problema é que você se considera inferior ao seu marido e à família dele. Vive-se curvando diante dessa gente que trata você como se fosse pano de chão. Vai continuar trancada? Boa. O que eu fiz não está certo. Não sou uma moça solteira como você. Eu sou uma senhora casada. Ele também é casado e saiu com aquela perua ruiva rolosa. Isso é o que você está achando? É claro que saiu com ela. Eu não disse que ele dançou com ela bem na minha frente. Ela deve ter obrigado ele. Tá bom. E você acha que ele ia se deixar obrigar? Dançou com muito prazer, com o rostinho colado no dela e deixou que alisasse o pescozinho dele. Mas isso você não tinha me falado antes. Ah, eu não quis te magoar. Mas vê se te manca. Quanto você aposta que hoje à noite vai dizer qualquer babuzeira pra que não desça com ele e fique no quarto? Mas por quê? Pra se encontrar ações com a perua ruiva. Tá na cara que eles estão de caso. Mas você acha isso? Eu posso até apostar, garota. Mas você também pode aprontar pra ele indo dançar com o Danilo. Dá o troco pra ele. Não, não. É absurdo. Deixa de ser boba. Fica bem bonita essa noite e vamos encontrar com o Danilo e com o Aldo no salão de festas. Vamos dançar com eles vai ver como seu marido vai morrer de ciúme e vai te dar mais atenção. Experimenta só. A proposta que fiz não é fácil. Entendo. Temos que conseguir testemunhas especiais. É, eu reconheço que não é um recurso muito limpo. E que seriam essas pessoas? Pensei que poderia ser amante do Guilherme. Amante? Que amante? Bettina Martínez, uma moça com quem o Guilherme vivia maritalmente. Não sabia. Mãe. Dá-me a Nossa Senhora me ajuda. Eu preciso me acalmar. Por favor, minha santa, faz ele acreditar. Oi, meu amor. Não quero mais ceninhas aqui. E assim como você se divertiu de manhã, pode fazer o mesmo de tarde e de noite. Saia com sua irmã e faça tudo o que ela fizer, igualzinho a ela. Não faz diferença se Rosário é solteira e você é casada. Não importa nada. Anda, divirta-se! Não é nada sério, mas na verdade podemos utilizá-la, porque essa mulher por dinheiro é capaz de qualquer coisa. E o que diria essa mulher? Diria que no dia do acontecido, o Guilherme e ela tinham brigado, discutido, que o rapaz tinha bebido demais e ela exigiu dinheiro. Ele jurou que conseguiria de qualquer modo. Está entendendo a ideia, Senhora Oliveira? Sim, Doutor Molina, entendi. É o que eu disse. Essa mulher tem que ser bem paga. Ela sabe como seu testemunho será valioso. Eu sei que não estamos agindo bem, Doutor Molina, mas ofereça essa mulher o que pedir. Eu vou conseguir esse dinheiro como for. Eu não vou mais sair daqui. Isso é com você. Não vou mais sair nem para comer. Pode pedir que tragam a sua comida aqui. Mas eu não estou com fome. Olha, Mercedes, não se faça de vítima. Quando voltarmos para casa, vai fazer o que quiser, mas aqui, acabe com essas palhaçadas que não convencem a ninguém, muito menos a mim. Já falei que só fui para a piscina para cuidar da Rosário. Eu não quero mais explicações. Aí aquele cara me agarrou a força pela mão e me obrigou a dançar da mesma maneira que ele me levou de lança. Isso é um absurdo. Não pode crer que eu acredite nisso. Eu juro. Olha, eu juro. Eu juro que foi assim. Olha aqui, Mercedes. Acontecem coisas estranhas com você. É a mulher dos mistérios. Até aparece uma cruz de terra na sua cama. Será que ainda está pensando nisso porque eu já tinha me esquecido? O que eu penso é que você está ficando muito complicada, entendeu? Maria Mercedes para servirle a você de minha família me encargo eu. Minha mãe nos abandonou porque meu pai nunca cumpiu. Maria Mercedes para servirle a você de minha família meu sonho mudou. Comprou um cachito e me conheceu de amor e me conheceu de casa muito para amar. Maria Mercedes Música Eu estava pensando nesses terrenos. Algum problema? São bons, mas estão um pouco isolados. Vão ficar próximos com uma boa estrada. Ah, vai fazer essa estrada? Eu não, as autoridades. Mas o negócio é seu. Olha, já estive falando sobre isso com as autoridades. Eles vão fazer a estrada. Vai ser a maneira deles colaborar com a expansão da casa própria que faz tanta falta por aqui. Eles disseram isso mesmo? Rodolfo, eu me divirto, mas não perco os meus negócios de vista. E começaremos as obras logo. Então vá se preparando. Vou encarregar você do planejamento e a execução da obra. Será uma honra para mim. É claro que vai ter que vir morar aqui por perto. Mas também vai ganhar muitíssimo dinheiro. Enquanto isso, não há problema. Eu venho morar aqui. Com a sua mulher? Sim, com a minha mulher. Espero que ela não crie problemas. Por sorte, me deixaram vê-lo hoje outra vez. Me trouxe alguma boa notícia, senhora? Há um meio de ajudá-lo. Eu acabei de falar com o doutor Molina e... Ele disse que é o modo de conseguir que diminua a sua vida. E o que é mais importante? Que possa sair daqui. Que não chegue a ir para a penitenciária. Obrigado, senhora. Obrigado. Não sei o que seria de mim sem a senhora. Pode contar comigo, Guilherme. Me disse que tinha morado fora do país. Mas acha que vai voltar para lá? Não. Ninguém, nem nada vai me fazer mudar daqui nunca mais. Vou convencer Magnolia a vir morar aqui. Oi. Oi. Oi, boneca linda. Não vai tirar a roupa para tomar um banho de piscina antes que o sol vá embora? Claro que vou. Mas antes vamos tomar uns traguinhos com meu amigo. Concorda? Como quiser, meu magnata. E o seu marido? Já vem. Acabou tendo pena de mim e veio comigo almoçar. Mas eu estou sem vontade. Não passa na garganta. Eu pensei que estivesse sozinha. Mas já que seu marido está com você, eu estou saindo. Não, não, fica aí. Eu quero que diga para ele direitinho como foi o passeio na lanja, por favor, Rosário. Mas para quê? Não vai adiantar nada. É que continua chateado comigo. Olha lá a cara emburrada dele. Quer saber, Jorge Luiz? Você não pode ficar chateado com o que houve. Por que não? Você ontem ficou dançando até tarde com a mulher do seu, Estevão. E minha irmã já sabia, porque eu contei para ela e ela não falou nada. Isso é diferente. Ah, é? Então pelo menos pode nos dizer por onde você esteve passeando hoje de manhã e com quem? Vai, responde. Responde o que eu perguntei. Onde você esteve e com quem? Você está querendo desculpar a atitude da sua irmã me acusando, Rosário. Acontece que ela falou a pura verdade. Eu tive a culpa disso tudo. Eu quase obriguei que ela saísse da clausura e fosse comigo para a piscina. E aí apareceu o Danilo, que é um cara muito rico, mas é meio loucão da ideia. E ele logo começou a dar em cima dela. Não! Não, isso não é verdade, eu juro. Eu juro, amor. Claro que ele se ligou nela. E como ele não é desses caras que tem mania de esconder o que sentem, puxou ela pela mão e elevou a força. E não deu nem tempo para ela reagir. Além disso, minha irmã não ia me deixar sozinha com eles. Então, o que você achou, cunhadinho? Olha, cunhadinha. Se eu estivesse perto, quebraria a cara desse tal de Danilo. Ah, até parece. Ele é bem mais forte. E ao contrário de você, é super decidido. Levou a gente para passear de lanche e eu não acho que isso tenha nada de errado. Para você, não tem nada de errado, porque você é solteira. Mas para ela, sim. Em primeiro lugar, não devia ter ido para a piscina sozinha, sem mim. Ah, pode parar. Deixa de falar besteira. Não está vendo que a coitada não quer nem comer? Se fosse eu, não estaria nem ligando. Mas ela é tão louca por você. Sai dessa, Mercedes. Faz um carinhozinho nele. E você, vê se toma jeito e leva ela para passear. Eu? Para quê? É melhor você sair com ela. Vocês duas sabem muito bem se virar sem mim. O que é, hein? Quer que ela fique trancada no quarto, é? Não, que saia com você por aí. Ah, não, Mercedes. Eu já cansei. Eu já fiz o que pude. Mas olha aí, ele não quer amaciar por nada. Não, eu não vou fazer mais isso, por favor. Eu juro por Deus. Isso é um problema seu. Mas esta eu não perdoo. É, não vai perdoar. Eu acho que você está bancando durão para ficar mais livre e mais soltinho. A mim, você não vai enganar. É muito esperta, Rosário. Ah, eu sou o mesmo. Eu sou muito mais do que minha irmã. Ela você consegue fazer de otária. Mas você não me faz de boba. Eu sou muito escolada, tá ouvindo? Chega dessa conversa, Rosário. Chega, tá? Olha só, cunhadinho. Você é um cara muito manhoso. E você sabe muito bem que ela não teve culpa de nada. Mas não quer entender porque é conveniente. E agora sou eu quem digo. Se cuida, cunhadinho. Se cuida! Eu acho que estava morto. Tenho certeza que sim. Mas eu preciso confirmar. Alô? Doutor Gonçalves, por favor. E quem deseja? Malvina de Lomo. Boa tarde, dona Malvina. Aqui é o Tomás que trabalha com o doutor Gonçalves. Acontece que o doutor está muito doente. Ele teve um infarto e eu tive que levá-lo para uma clínica. Mas não morreu, não é? Não, senhora. Por sorte, ele não morreu. Ah, já vou, já vou. Já vou! Tô indo. Ai, meu Deus. Ah, eu não disse? O seu marido está lá dançando com a perua ruiva. Jura? Claro, eu vi. Ela está roubando ele, maninha. Estão dançando de rosto colado e tudo mais. Estavam rindo e conversavam. E você é aqui trancada como uma freira. Não. Não, é mentira sua, Rosário. Ah, você veio aqui só para me dizer isso, para eu descer com você, mas eu não vou descer. Ora, se você não quiser vir, você não vem. Mas pelo menos vamos lá para você ver. Anda, vem. Para que eu ia mentir? Então, o Jorge Luiz é um grande mentiroso e um aproveitador. Claro que ele é. Bancou o chateado só para que você ficasse aqui trancado e ele pudesse ficar numa boa com a perua ruiva. Você viu que eu falei isso na cara dele? Isso não vai ficar assim. Então, você vai? Claro. Mas tem que se vestir direito. Mas eu só trouxe roupa de luto. Ah, não. Não vai aparecer de luto na frente deles, não. Então, o que eu faço? Olha, vem aqui. Eu vou te emprestar uma roupa minha, para você ficar mais moderna. Nós descemos, a gente senta em uma mesa e vamos ficar olhando. É o que ele menos espera. E se ficar com mais raiva ainda? Ah, eu tenho certeza que ele vai ficar mesmo. Ele está se divertindo muito com aquela Siriema. Tem um caso, Mercedes. Tem um caso. Tá bom, Rosário. Me empresta uma roupa bem bonita. E que meu pai me... me perdoe. E o seu marido? Onde está? Por que a deixa sozinha assim? Meu marido? Bobagem. Não duvido que esteja paquerando alguma camareira. E você deixa? Eu tô pouco ligando. Nunca o amei. Você sabe que casei com ele por dinheiro? No entanto... No entanto, eu estou afim de você. Era o que ia dizer, não? Eu ainda te amo. Por nenhum outro correria o risco de perder minha posição. Eu estou vaidoso, Miriam. Mas eu não quero prejudicá-la. Meu amor, deixa eu pensar que nós retrocedemos no tempo. E que eu vou me perder em seus braços sentindo uma emoção forte. A da paixão. Tá convencida agora? Desgraçado. Fica calminha. Se segura por enquanto. Olha só como ela está com ele. Está toda derretida, que nem um sorvete de abacaxi. Para de colocar minhoca na minha cabeça. Eu fiquei malucão pela gata. Ela é maravilhosa. A nossa mesa é aquela ali, ó. Ih, olha lá quem chegou. O Aldo e o Danilo. Eu já tenho com quem dançar. E você também. Dança com ele. Vai ver como o Jorge Luiz vai morrer de ciúme. Dança você, se quiser. Eu não. Será que com tudo que você está vendo, não aprende? Ele merece um castigo, você não acha? Eu acho. Depois eu vou reclamar com ele. Oi, gente! Olha, Danilo. Aquelas duas de hoje de manhã. As duas irmãs. Olha só quem está aqui. Vamos dançar, Mercedes? Não, não estou a fim, não. Oi. Oi. Eu tenho certeza que você veio até aqui por minha causa. Errou, meu filho. E aí, Broto, vamos dançar? Vamos. E você dança com Danilo, Mercedes? Não, eu não. Esquece. Olha para lá e dá o troco para ele. Tá legal. Fiquei afim de dançar agora. Gostei de ver. É isso aí, gatinha. Você sabe dançar isso? Não, não sei não, mas eu invento. É fácil. É só me acompanhar. Eu levo você, vem? Escuta, Jorge Luiz, a sua mulher não está de luto recente? Está. E ficou no quarto? Ficou, ficou sim. Que estranho. Aquela que está ali não é ela? Descarada. Cuidado, não faz escândalo. Mas quem ela está pensando que eu sou? Você está se divertindo comigo, Jorge Luiz? Deixa ela para lá. Não, me larga. Me larga, por favor. Vai tirando a mão da minha mulher. Jorge Luiz, por favor. Jorge Luiz. Rosário, por favor. Jorge Luiz, não. Vamos sair daqui. Vamos, Jorge Luiz. Estão batendo nele. Para, Rosário. Nossa, você viu, Rosário? Viu como o Jorge Luiz bateu no Danilo? Você viu? Foi o maior barato. Agora o seu marido já sabe que você não vai se jogar fora. Eu já vou para o meu quarto. Não, não, não vai, Rosário, por favor. Não me deixe aqui sozinha. Tá legal. Eu fico com você. Aquele idiota está apaixonado pela cretina da bilheteira. Senão, por que ia ficar assim? A mim ele não engana. Está apaixonado. Mas eu tenho que tirar a bilheteira da cabeça dele. Como? Sanatório para doentes mentais. Doutor Antônio Valadez, psiquiatra. Querem fazê-la passar por louca. É isso. O que está xeretando, Berenice? Deve ser o Jorge Luiz. Maria Mercedes, abre a porta. Abra! Maria Mercedes! Aproveitou a saída da dona Malvina para vasculhar o quarto dela, não é? Ah, nada disso. Eu vim aqui só trazer água, só isso. E este cartão que está na sua mão? Ah, você já entendeu, não é? Claro, o que você acha, Aurélio? Que já sabe demais, Berenice. E eu não acho que esteja ao lado de dona Malvina. Mas é claro que não estou. Acho que o melhor que posso fazer é sair dessa casa o quanto antes. Agora? Impossível, Berenice. Impossível. Escute bem. Não pode mais sair daqui. Como é? Eu vou ficar aqui presa. Exatamente. Vai ter que ficar aqui até que tudo tenha passado. O que a gente vai fazer agora? Eu já sei, a gente se esconde debaixo da cama. Mas quem vai abrir? Olha, como você é mais medrosa e vai levar a pior, entra lá embaixo primeiro. Eu abro a porta, corro e me escondo também. Abre, Mercedes. Abre logo, senão vai ser pior pra você. Abre! A vida te preparou somente para amar. Maria Mercedes! A vida te preparou somente para amar. O que vai acontecer, Aurélio? O inevitável, não duvide. Aurélio, mas por que quer ser cúmplice nas maldades da dona Malvina? Olha que o castigo vai ser terrível. Castigo? Castigo de quem? Em primeiro lugar, de Deus. E da justiça dos homens também. Deixa que eu decido o que me convém. Eu sei o que faço. Será que você não pensa na pobre da dona Maria Mercedes? Você me disse uma vez que estava começando a gostar dela. Então tenha pena. Acima de tudo, da compaixão que eu possa sentir, estão os meus interesses. Ai, Aurélio. Não pode ter o coração tão duro. Puxa vida. E eu que estava começando a admirar você. É verdade? Anda logo, Mercedes. Se esconde debaixo da cama. Anda. Tá. Vai, vai logo, Mercedes. E se tiver um rato aqui? Anda, Mercedes. Não tem rato nenhum, não. Abre logo essa porta. Maria Mercedes. Maria Mercedes. Está aberta, cunhadinho. Onde estão? Onde você está, Mercedes? Saia, Maria Mercedes. De onde você está? Não tenha medo. Eu não vou bater em você como batendo aqueles idiotas. Mas amanhã mesmo vamos voltar para casa, viu? Eu para a minha casa e você para a sua. Dou a quem doer. Maria Mercedes. Você é tão bonito, Aurélio. Não sabia? Que brincadeira é essa? Ai, por acaso você nunca se olha no espelho? Isso é coisa para mulheres. Ai, mas você é um homem muito interessante. Palavra que é. Você me acha atraente? Ai, não se faça de bobo. Você sabe que estou falando a verdade. Você é charmoso. E o seu cabelo é bonito. E os seus olhos. Para com isso. Mas o que foi que houve? Pensa que eu sou bobo. Esse joguinho que está fazendo comigo eu já vi em muitos, muitos filmes. E não vou cair na armadilha. Mas, meu anjo... Você não pode sair desta casa e nem tenta fazer isso porque eu vou estar vigiando, entendeu? Eu vou te vigiar. E olha a cara dele. Ih, ele está todo vermelho. Parece que a coisa foi feia. Se esconde. Jorge Luiz? Você apanhou muito? Onde você está, hein? De onde você está falando? Eles machucaram muito você. É, aqueles safados se juntaram para acabar comigo. Mas vá lá ver como é que eles estão. Mas você foi fazer aquilo também? Por que você ficou com a Miriam em cabelo de beterraba? Fala de novo. Eu não ouvi direito. Acho que absurdo. Parecem duas crianças. Sai, anda aí. Olha aqui, Mercedes. Não sou nenhum animal para bater em mulheres. Eu não vou bater em vocês duas, é claro que não. Anda, Mercedes. Sai primeiro. Não, senhora. Sai você aqui, Graça. Ah, não. Primeiro você. Eu não. Vai você. Mas você que é mulher dele. Mas tudo aconteceu por sua culpa. Que droga. Pronto, já chega. Sai logo. Já vai, né? Vou. É, é melhor mesmo. E arrume as suas malas para voltar amanhã. Eu não quero ir. Não quero saber sequer. Amanhã as duas vão voltar para casa, entenderam? E não se atreva a fazer nada com a Mercedes. Você não tem moral para isso. Afinal, estava de rostinho colado com aquela lambesgoia. Estava dando em cima de você e eu contei tudo para minha irmã. Foi por isso que ela foi para lá dançar com Danilo. Seguiu o meu conselho, está ouvindo? Fui eu que aconselhei. Então aconselhe que ela procure um outro marido, outro pai para o filho dela. Porque comigo não vai ficar mais. O que você está dizendo aí? O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está dizendo? Aqui... Aqui não vai poder me matar. Não vai poder me matar. Eu vou denunciá-la, maldita. Eu vou denunciá-la. Eu vou denunciá-la. Acho que é incômodo falar com a máscara no rosto. Ai, maldita. Vou deixá-lo assim, Gonçalves. Acho que desta vez vou ter sorte. Acho que desta vez você vai morrer. Por que tenho que procurar outro pai para o meu filho? Porque eu não sirvo mais. Não fala isso. É sério, eu não estava fazendo nada de mal. Está bem, está bem. Eu não quero mais nenhuma explicação. Está doendo muito, meu amor. Ainda tenho a coragem de perguntar isso. Desculpa, amor. Eu não sabia que você ia brigar. Afinal, você estava se divertindo tanto com aquela perua, né? Você é minha mulher. Tenho meu sobrenome. Estava me fazendo fazer papel de bobo. Eu não bati naquele imbecil por você, nem pelo seu amor, nem por ciúmes. Foi para defender a minha dignidade. Para defender o sobrenome que você tem por ser a minha esposa, entendeu? Mas eu já tinha esse sobrenome antes mesmo de me casar com você. Foi o Santiago que me deu. Chega, Mercedes. É melhor você parar com isso. Mas por quê? Olha, amor. O importante é que você largou aquela horrorosa sozinha no meio do salão e acabou a festa para todo mundo. A festa acabou para você e para a sua irmã. Vamos voltar amanhã para casa. E olha bem o que eu vou dizer. Não vai para a casa da minha mãe, porque se for, eu vou tirá-la de lá. A pontapés está ouvindo? Mas aquela casa também é minha, não sabia? Mesmo que seja, entenda bem o que estou dizendo. Nosso casamento acabou, Mercedes. Mas, Jorge Luiz... Ia acabar de qualquer maneira. Melhor assim. Agora eu percebi que continua sendo uma mesma. Uma qualquer. Ah, é? Você quer me ofender agora, não é? Acontece que eu não estava paquerando aquele cara. Mas você estava bem agarradinho com aquela Miriam. Quer saber? Quando eu encontrar o seu Estevão, eu vou contar tudinho, tudinho para ele. Está ouvindo? Ele vai saber dessa história toda. Não se atreva, Maria Mercedes. Não se atreva a armar um escândalo, porque eu sou capaz... Mas de quê? De me matar? Capaz de me matar, não é verdade? Então me mata! Mata mesmo! Mas antes, eu garanto que eu vou agarrar a Miriam por aquele cabelo de beterraba na frente de todo mundo, tá legal? E também eu vou quebrar o nariz dela empinado. Eu juro, Jorge Luiz. Eu juro! Que horas são? Ah, é muito cedo. Continue dormindo. Quero fazer compras. E a que horas você vai voltar? Bem tarde. Talvez à noite. Já sabe como eu fico quando faço compras. Principalmente quando quero comprar vestidos. É tão difícil escolher. Onde vai almoçar? Ah, eu vou comer por aí. Então nos veremos amanhã. Amanhã? Se vai ficar o dia todo fora. Vamos nos ver hoje à noite, não? É, tenho outra vez compromisso com o funcionário do governo. Vou com você. Não, 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 querida. É um jantar de negócios. Vamos falar de coisas sérias. Acho melhor que fique aqui no hotel. Ou melhor, saia com o Rodolfo. Tá bom, não se preocupe. Não, 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 não. Não. Não é tão direita quanto eu pensava. Será que esse filho que ela vai ter é meu mesmo? Será que é meu mesmo? Compre tudo o que quiser. Há joias muito bonitas. Como é que você sabe? Já arranjou tempo para ver vitrines, querido? Não, claro que não. Mas eu imagino. Não quero gastar mais o seu dinheiro em joias. Não é disso que eu preciso. Mas você gostava tanto. Gosto mais do seu carinho. E você é o teu, querida. Não diga que não é feliz ao meu lado. Sou, claro. Não me diga que não levou o melhor partido do país. Ah, ouvi dizer que houve uma briga ontem aqui no hotel. Você sabia disso? Sabia. Eu estava presente. Não diga. E você viu tudo? Não foi nada importante. Você sabe que os jovens não sabem beber. Jorge Luiz? Turma mais. Vai para a cama, vai. Não. Não se preocupe, tá? Você que sabe. Aí não é confortável. Por que não foi para a cama? Você não foi. E podia precisar de alguma coisa, né? Precisar de quê? Você podia perder muito sangue e podia morrer. Ah, não exagere. Eu não vou morrer. Não acho que ligue tanto assim. Ah, por que acha isso? Vou preparar a nossa viagem. Ah, então quer ser que a gente vai. É. E como eu disse, quando chegarmos à nossa casa, nós vamos resolver a nossa situação. Ah, vai me deixar? Vou, Maria Mercedes. Não vamos poder nos divorciar porque vai ter um filho. Vamos nos separar. Por favor, não insistam em ficar na nossa casa, tá? Deixe-a para minha mãe. É um pedido que eu faço. Ela ama aquela casa. Viveu e sofreu muitos anos por ela. É parte da vida dela. É a vida dela. Oi, maninha. Oi. Oi, Rosário. Rosário, eu vou tratar da nossa viagem. Olha aqui, cunhado, eu... Nem cunhado, nem meio cunhado. Bom, se querem ficar, fiquem. Esqueci que Mercedes veio para ficar com você e... porque o seu Estevão gosta dela. Mas eu vou embora. Não. Eu vou voltar com você, tá? Eu vou voltar com você. Vai comigo. Mas sem mim. Não estou entendendo. O que eu quero dizer, Mercedes? E volto a pedir agora, na frente da sua irmã... para você voltar para a sua casa quando chegarmos lá. Para a casa dos seus irmãos, onde morava com o seu pai. Mas acontece que eu estou casada com você. Por que eu tenho que voltar para outra casa? Eu já falei que vamos nos separar. E quando pudermos, vou pedir o divórcio. E quando for permitido pela lei... nós vamos nos divorciar. De qualquer maneira, eu vou ficar na casa onde estou agora. Cismou com a casa do Santiago como se não existisse outra melhor? Você quer me expulsar de lá? Quer saber de uma coisa? Aquela casa é mais minha do que de vocês. Se eu quiser, posso até mandar vocês para fora de lá. A lei está do meu lado. A casa é minha. Sabe como você entrou naquela casa? Pela porta dos fundos. Através de uma fraude, de um engano. De uma calúnia infame. Você se prestou uma brincadeira de mau gosto de um louco. Acontece que esse dinheiro que nós temos, que você tem, é mais nosso do que seu. É nosso! Mas eu também... Você roubou da gente. Eu não fiz nada! Pode ser que tenha razão. Mas nem por isso, Mercedes. A sua conduta é menos indigna. Chega! Mesmo sabendo de tudo isso, você se casou comigo dizendo que me amava, né, seu canalha? Né? Não precisa nem me responder. Eu já sei. Disse um montão de mentira para eu cair que nem um patinho. Você fingiu tudo. Só para que eu me casasse com você. Assim ia ser mais fácil me jogar no meio da rua e tirar tudo que tem de mim, né? Não tem mais paciência comigo. Tá cansado de mim. Se cansou de esperar e não consegui nada. Mas não se preocupe. Se o que você quer é aquela casa asquerosa e esse dinheiro nojento, eu vou devolver tudinho para você logo que a gente chegar lá. Eu vou devolver tudo mesmo, Jorge Luiz. Mesmo que os meus irmãos e eu voltemos a passar fome de novo. Eu vou devolver tudinho. Maria Mercedes Maria Mercedes Maria Mercedes Transcrição e Legendas Pedro Negri